Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia 5 de outubro de 2018, mas ainda não, ainda não tô podendo gravar vídeo de notícia. Mas semana que vem a gente grava, vai ser feriado, mas a gente vai postar o vídeo de notícia semana que vem. Nas outras três sextas vocês viram vídeos que a gente tá postando na Alta Fidelidade TV. A gente resolveu, eu diretor, postar isso aqui no YouTube pra galera ver, de repente falar não, gostei, não gostei, vou assinar, não vou assinar. Quem quiser assinar tá aqui embaixo na descrição, o link, tudo. No final desse vídeo vou colocar lá dois vídeos que a gente postou, a Alta Fidelidade TV. Mas hoje é o diretor, a gente decidiu fazer um vídeo de perguntas, né diretor? Adoro vídeo de perguntas. Porque acho que o último foi em maio, acho que a gente só fez um vídeo de perguntas esse ano, então vamos responder perguntas de vocês. Cara, vocês são fantásticos mesmo porque, sei lá, acho que 150 perguntas eu falo que eu não tenho nenhuma pra cortar, sem brincadeira, assim. Não, mas eu cortei, porque senão o vídeo ia durar 6 horas. E eu também, muita pergunta bacana, mas que eu já respondi. Tipo, Luiz, qual é o Dream Team de bandas? O baixo, o baterista, acho que eu já respondi isso duas vezes, sabe? Então, eu nem me importo em responder de novo, até mesmo porque aqui a gente vai mudando, não tem problema com isso, não. Mas, é... Como tinham outras perguntas, assim, diferentes, mais interessantes, porque eram diferentes, eu falei, bom, vou dar uma prioridade. Se bobear, tem coisa aqui que eu já respondi também, mas... Eu acho que deu um panorama legal aqui do que vocês perguntaram, mas às vezes a pessoa reclama comigo, Pô, Luiz, você não quer responder minhas perguntas, mas, cara, é... Isso daí é porque realmente na hora de cortar, por causa do tamanho, você acaba tendo que tirar alguma coisa, mas as perguntas... Muito bacanas mesmo. Pô, que legal, Luiz, legal. A primeira pergunta aqui da dupla do casal, Pedro e Marques... Não, não, não é a dupla, não. É porque eles fizeram a mesma pergunta, então eu botei o nome dos dois. Vai ver só amigos, namorados, não sei, não conheço, não tem preconceito. Luiz, Luiz, rock inglês... Mas fala o nome deles, cara. Eu falei Pedro, Marques, Costa e Rafael Ramos. Luiz, Luiz, rock inglês ou americano? Cara, isso é difícil. Eu falei que a gente muda de opinião, não tem problema com isso, né? A gente é sempre uma metamorfose ambulante. Eu acho que num vídeo com Biofá a gente teve esse papo e eu falei que era mais americano e ele falou que é mais inglês. Então, cara, eu gosto muito do rock americano. Se você pensar, porra, Bruce Springsteen, Eagles, o Southern Rock, sabe? Mas eu acho que pro meu estilo, assim, de música, de escutar, de gosto mesmo, o rock britânico eu acho mais... Eu acho mais original, entendeu? Eu acho que o rock britânico você pensa em várias vertentes diferentes, assim. Você pensa no, porra, lá, o pré-Beatles, aí Beatles, Rolling Stones, aí o Glam Rock, aí Queen, você não sabe se é Glam Rock, se não é, sabe? Aí tem a fase dos anos 80 com o Dave Smith, The Kier, não sei o quê. Ou em anos 80 porque é um finalzinho de 70, o Posh Punk, né? Joy Division. Ou isso. Aí tem o Brit Pop, sabe? Eu acho, então, o rock britânico, eu acho mais original e mais rico nesse sentido. Mas você que iria te merecer, pô, americano, você vai pegar o Bob Dylan. Ou seja, pra começar, você vai pegar o Elvis Presley, né? Assim, não vou falar que ele inventou o rock, mas o Elvis fez o rock do jeito que ele é hoje, né? E Bruce Springsteen, que eu adoro, né? Você vai pegar bandas, assim, pô, o pessoal lá, Smashing Pumpkins, o pessoal do Grunge. Ou seja, R.E.M., né? Ou seja, muita coisa, mas é... Cara, é aquilo, eu fico com os dois, mas se colocar uma faca aqui, eu falo, tá, cara, você falou, a partir de hoje, na sua vida, você só pode escutar rock inglês ou rock americano. Ah, eu só vou escutar rock americano. É, porque agora eu me lembrei de Ari Ambrose Springs. Mas é aquilo, é a questão do gosto e a questão do... Sei lá, de você analisar. Eu acho o rock inglês mais rico, mas talvez o rock americano faça mais meu gol. Ou seja, eu me desdisse todo, diretor. A gente vai manter isso mesmo? Claro. Rock brasileiro, chega a competir... Você vê, não é rock, mas música pop americana. Motown, Steve Wander, sabe? Rock brasileiro tem chance nessa competição, pra você pessoalmente? Ah, cara, o rock brasileiro, de certa forma... Pra você, pessoal, pessoal. Ah, pode ser, pode ser, tranquilo. Mas se você comparar de um modo geral, pô, é muita influência. Legião Urbana lá do The Smiths, não sei o que, é muita... É lógico, teve muita coisa original, né? Nação Zumbi, Mutantes, tudo, mas, cara, é isso, né? Mas o gosto pessoal, qual você prefere? O americano. Nem o brasileiro, então? Não, o americano. Oi! Pô, você vai berrar 25 vezes, cara? É porque ele chegou em capsular. Ah, tá. O Tiago Romanelli, dono do restaurante italiano maravilhoso, aqui na barra. Pasta Romanelli! Exatamente. Ele perguntou, por que certas bandas inglesas tiveram tantas dificuldades para conquistar os Estados Unidos e acabaram se transformando em fenômenos exclusivamente britânicos, sem tração para o mercado americano? Seria resistência excessiva do americano a produtos externos? Você vê, os nossos espectadores escrevem tão bem que você tem dificuldade até de ler, né? Ele começou a falar difícil aqui, Romanelli. Cara, eu até botei essa pergunta colada no outro, porque tem a ver, né? Eu acho que a mentalidade americana é mais fechadona mesmo. É muito xenofóbico. Sabe? Então, é... Os Beatles chegaram lá porque, cara, se não chegasse, né? Não tem como, né? Mas é por isso que tem... Acho que eu falei isso num vídeo de notícias um mês atrás, assim, que tava falando de Eagles. Aquele Eagles e Michael Jackson. Aí muita gente perguntou no... Pô, por que o Eagles não faz sucesso no Brasil? Não sei o quê. É porque é uma coisa tão americana que também eles não sentem nem muita necessidade de além. Até mesmo porque os Estados Unidos é um continente, né? Eles podem ficar a vida toda lá tocando em todas as cidades. Mas nem o Queen chegou a direito. O Queen não chegou a direito. E depois também quando eles lançaram aquele videoclipe do I Want to Break Free, o pessoal torceu o nariz porque as zelosas famílias americanas ficaram apavoradas, né? Com o pessoal lá fantasiado de mulher. Então, é... Eu acho que essa dificuldade mesmo do americano falar, não, cara, isso daqui é tão... Isso realmente não tem como a gente negar a existência. O americano é aquilo. Eles vivem no centro do mundo. Então, o rock que eles fazem é o rock mundial. É tudo lá, né? Então, pra ver uma coisa lá da Inglaterra, sabe? Um país que colonizou eles. Um país pequeno, mínimo, comparado aos Estados Unidos, né? Eu acho que, de repente, deve doer um pouco pra eles, sabe? Pô, a gente tem aqui e tudo. Vai chegar um cara cantando em inglês do outro lado do Atlântico pra ser o maior acesso aqui? Não, pô. Aqui não, violão. Como diz o Caetano. Isso aí. Fala bem. Fala bem. Fala bem. O segundo Tiago agora, o Tiago Barros. Pô, é cheio de Tiago. Ih, vai ter, cara. Tem outro. Ele perguntou, grande Louie Louie, diz pra gente, na sua opinião, qual a banda ou cantor ou cantora do Brasil, caso não houvesse a barreira da língua, poderia ter feito um mega sucesso mundial. Cara, eu tô imaginando bandas... Se todo mundo no planeta falasse a mesma língua. Falasse a mesma língua, exatamente. As mãos cantando em inglês. Eu acho que a Legião Urbana seria a mega. Mas não seria a de Smith? Não é cópia de Smith? Cara, não. Eu não acho cópia. Eu acho que é muito inspirado no The Smiths o primeiro. O primeiro dia. O pessoal até gosta de falar, é a Legião Urbana copia The Smiths. Cara, pra mim... Aí pega o primeiro disco como exemplo, porque pra mim o primeiro disco deles é muito mais útil do que The Smiths, na minha opinião. Então, eu acho que as letras do Renato são muito universais. Então, eu acho que... Eu falo isso pro meu fã, e não é porque eu sou fã. Ou, de repente, é porque eu sou muito fã mesmo. Eu falo. Se a Legião Urbana surgisse na mesma época do The Smiths, na Inglaterra, eu acho que a Legião Urbana seria maior do que The Smiths, sabe? Eu acho, assim, pela questão das letras, sabe? Pela figura do Renato Russo. Se bem que tem o Morris aí também, mas... Eu acho. E Mutantes, eu acho que seria outra. Tanto que Mutantes hoje faz mais sucesso lá fora do que aqui. Só que é aquele sucesso meio... Pô, eles gravam umas músicas em inglês aqui, umas em português. É aquele sucesso mais cult. Sabe, o ato cult, assim? Não é uma banda que vai tocar na O2 Arena e lotar, sabe? De repente, pode até ter um palco lá no Glastonbury, os fãs vão achar legal, tudo. Mas não é, né? E, cara, eu não sei. Eu pensei muito em Paralamas, porque Paralamas é uma banda muito inventiva, assim, de... Mas Paralamas usa um ritmo mais brasileiro que, de repente, eu não sei se lá fora o pessoal ia amar ou, de repente, ia torcer o nariz, entendeu? E outra banda que eu pensei agora era o Barão Vermelho. Porque o Barão Vermelho, ele faz aquele rock muito universal, tipo Rolling Stones. Eu acho que poderia ter sido uma mega banda. E Cazuza. Inclusive, eu falo, a banda, o primeiro disco do Barão Vermelho, pra mim, dá de mil a zero no primeiro dos Rolling Stones, por exemplo. Cara, é o que ainda tem o Cazuza, né? Que era uma figura, pô, grande compositor, poeta, tudo. Então, eu pensei, né? É lógico que tem outras, o pessoal vai brincar aqui fora. O pessoal fala, e Chico Sainz? Cara, Chico Sainz tem uma parada muito brasileira. Assim como Raimundos, que põe o forró com o hardcore, com o punk. Então, eu não sei se... Eu acho que das duas, uma. Ou ia ser algo absolutamente tremendo, ou então ia ser apenas uma banda mais cult. E Mamonas Assassinas? Ah, Mamonas... Pô, Mamonas. Com todo o respeito, bons músicos, ri bastante, mas era uma banda mais, sabe? Não, mas febre, né? Não era pra falar no Brasil todo. Mas é aquilo, as letras também é... É que nem Nelson Rodrigues, né? Imagina o cara que tem que traduzir Nelson Rodrigues pro inglês. O cara vai dar um tiro na cabeça antes de acabar o livro. Então, eu não imagino os Mamonas, assim... Eu acho que o humor era uma coisa mais brasileira, entendeu? Não sei se lá fora... Faz sentido, Luiz, faz sentido. Por isso que você tá aí desse lado, eu tô nesse. Olha só. Pergunta aqui do Tiago Coelho. Terceiro, Tiago? Terceiro e último. É o último. É, pra você... E tem outro aqui no final, William. Pra você, qual é a mídia definitiva? Vinyl, CD, MP3 ou streamings? Cara, eu tinha pensado... O streaming realmente vai ficar pra sempre. Tá na nuvem. Mas, sei lá, eu quando penso realmente na mídia, eu tô pensando no objeto físico, sabe? E no objeto físico, cara, quer ou não, é o vinil. Vinil, às vezes, a gente vai comprar numa loja aí um disco de 40 anos atrás e você limpar direitinho, ele estiver bem conservado, você vai escutar aquilo. O CD, eu não sei. Por exemplo, eu... Sexta... Já tem um mês eu falei sobre o show da Adrena Calcanhoto, que eu assisti aqui no Teatro Casa Grande. E me deu uma vontade louca de ver um DVD dela chamado Público, que eu adoro. Cara, eu me lembro que na época eu tive a oportunidade de conversar com a Suzana de Moraes, que era a companheira da Adriana, e ela que dirigiu esse show. E, porra, eu fiquei louco com esse DVD. Aí eu ouvi o show e falei, vou rever. Porque eu peguei o DVD, não tocava. Aí eu peguei a mídia, a mídia tava completamente detonada. E, cara, é detonado claramente que você vê que é mídia vagabunda, entendeu? E não é aquele detonado, porque às vezes pega do boxe uma coisa que você tem que passar sabão e sai. Mas esse não, é uma coisa interna, que você vê que tem uns pontos, assim, e eu falo, cara... Então isso também pode acabar, né? Se você tá com a internet, a internet caiu, não tem stream, né? Pois é, mas se você não tiver também um toca-disco, você não escuta no LP. Não escute música, Thiago. Tudo que é antigo é melhor, né? Você pega um aparelho de som antigo, vai funcionar melhor do que o atual. Então o vinil é aquilo. Você pode até falar, ih, cara, dá um chá daqui que eu não tô acostumado, não sei o quê. Mas no fundo o negócio vai tá lá, sabe? Porque antigamente as coisas eram feitas pra durar, né, Luiz? Exatamente. Olha só, Douglas perguntou, quando você fará um vídeo apresentando a sua coleção, mostrando itens raros, coisas que você mais ouve, primeiro item da coleção, etc. Já tá fazendo, Luizão. Já tô fazendo, Douglas, na Alta Fidelidade TV. Não sei se você assina, né? E o link tá aqui embaixo na descrição. Uma vez por semana lá, às quintas, eu mostro um item da minha coleção. Um eu até postei aqui durante esse mês no YouTube, que é uma caixa bem rara do Fred Mercury, que eu gosto muito, foi uma das primeiras caixas da minha vida. E a ideia é você pegar... Porque não é o unboxing, porque o unboxing você tá tirando do plástico. Porque essas caixas são antigas, mas a gente tenta mostrar, assim, com cuidado, o que tem, o que não tem, né? Então, já tá rolando lá. Luiz, pergunta agora do Rafael Bonato Biscaro. O que você acha dos relançamentos de álbuns clássicos apenas no digital? Cara, isso daí foi uma questão que eu pensei muito, já pensei em fazer papo reto sobre isso. Porque agora é moda, né? Tipo um disco... Ah, vou dar um exemplo. O disco que o Rony Vaughn gravou em 1977. Aí é lançado no Spotify, mas não sai em mídia física. Eu achava isso um absurdo, porque eu acho que... Pô, quem quer ouvir o disco de 77, lá do Rony Vaughn, uma raridade, ele vai querer comprar, ter aquilo. Mas hoje eu mudei de opinião. Cara, se o mercado tá ruim, se o negócio não sai, se a gente só tem as descobertas, que é a única gravadora que hoje se importa em lançar essas raridades antigas, é... Que pelo menos tem no digital, sabe? Tá lá. Vai ter um livro fazendo... E de repente o cara que é colecionador mesmo, que quer ter a mídia física, ele compra um CDR e arruma um jeito de baixar aquilo, entendeu? E tá lá, porque também amanhã pode sair do digital, né? Pô, o artista brigou com a gravadora, vamos retirar tudo, então ele fica com aquilo lá. Aliás, tem uma coisa... Até, de repente, as pessoas vão me ajudar. Acho que tem no digital. Era uma banda que eu gostava muito quando eu era moleque, que se chamava Tigres de Bengalo. Uma banda meio... Tipo, aqueles supergrupos, o Claudio Zoli, não sei se o Dade era da banda, mas eu acho que isso já tem no streaming. Mas esse, por exemplo, era um que se saísse em CD, pô, descobertas, né? Podia lançar. Esse CD eu compraria, que eu achava do caralho esse disco. Fica a dica aí. Luiz, pergunta agora do Elvio Paiva Moreira. O formato físico, principalmente o CD, vai desaparecer do mercado em algum momento? Cara, eu acho que no Brasil a gente pode até correr esse risco. Mas lá fora, não. O pessoal, assim, tem a mania de achar que o que acontece aqui ao meu redor é o que acontece no mundo, né? Por exemplo, lá fora ainda vende muito CD. Tá certo, as lojas estão acabando, mas você vai numa Barnes & Noble, por exemplo, lá fora, a sessão de CD é imensa. E você vai achar CD. Se não estiver lá, você vai encomendar. Na Amazon, você encontra a discografia completa de praticamente todos os artistas em CD. As pessoas compram. Lá sai muito box de CD. Eu acho que isso deu uma renovada muito grande no mercado. Então, cara, é aquilo. Se desaparecer, vai desaparecer aqui no Brasil. Tipo, os carros agora não... Não tem, mas toca CD, né? Não sei o quê. Mas lá fora, não é não. Que bom hoje. E o disco que você compra lá fora dificilmente vai deixar de tocar no aparelho. Eu tenho CDs aqui, pô, do Japão de 1989 que tocam, que é uma beleza. O José Vito, ele perguntou, qual a parcela de culpa que você atribui à indústria cultural pela crescente banalização da música nos dias atuais? Responda em 15 linhas ou mais. Não, isso é uma monografia. A gente pode começar falando da escola de Frankfurt, de Hockenheimer, do Marcuse, Adorno. Cara, é aquilo, é a indústria cultural, né? Ela é o que é. E as pessoas vão se adequando a isso e tem uma... Eu não vou falar culpa. É exatamente o que eu falei. Ela é, entendeu? E é isso que acontece. Não é por causa também da indústria cultural que, eu não sei, Wesley Safadão se transforma no... Baomito do Brasil. É lógico, ela é a engrenagem que faz parte daquilo, mas é as pessoas que começam a achar que aquilo é a maior maravilha do mundo, sabe? Tipo, da classe mais baixa até a classe mais alta, que você vai num casamento de alguém assim com muito dinheiro, não sei o que, gastando milhões e a música vai ser Anitta, Wesley Safadão. Não sei, acho que a galera acha cu, assim, gostar de música. Enfim. Mas, já que você falou nisso, eu quero recomendar um texto, Francisco. Eu não sei se você leu esse texto, mas foi um dos textos que mudou a minha vida, que é do Walter Benjamin. Você já leu o Walter Benjamin? Claro. Já que a gente está falando de indústria cultural, escola de Frankfurt, que é a obra de arte da era da sua... Até anotei aqui para não... A obra de arte era da sua reprodutibilidade técnica. É um texto pequeno, assim, você lê em uma hora, uma hora e meia e dá para entender muita coisa disso. É impressionante, né? Que esses filósofos escrevem um negócio, sei lá, 100 anos atrás, você transporta para hoje e vê. Pô, está tudo lá, né? Muito legal. Eu gostei que você respondeu com o texto de faculdade mesmo. É, o pessoal pode pegar a minha... É, o cara... Ah, vou fazer essa monografia, já dá para fazer a partir dessa minha resposta. Olha só, o negócio é o seguinte, você pensar agora, hein? Paulo César Souza. Grande PC, eu estou com saudade do PC. É o PC que a gente conheceu? É. Grande PC, ele já lançou... Você deve estar fazendo propaganda lá para o candidato dele, não vou falar quem é, não, rapaz. Olha só, pergunta impossível. A música sempre evolui... Ah, não, é impossível, então não vou responder, não. Próxima pergunta, Mário Marinato. Mário Marinato é um grande músico também. Se toda a música pré-2000 sumisse, quem seriam os ídolos que você teria? Olha, a gente estava falando, né? Essa coisa, banda nova, não sei o quê. Tem dois caras que acho geniais mesmo, sabe? Acho que... É que eles surgiram nessa época, para mim são dois gênios desse milênio. Mas se tivesse sido nos anos 70, de repente seriam aqueles caras que estariam lá no topo. Que é o James Murphy, do LCD Sound System. E o Alex Turner, do Arctic Monkeys. Eu vou te falar, o Arctic Monkeys é uma banda que eu gosto, acho mil vezes melhor que The Strokes, por exemplo. Mas assim, eu achava muita coisa repetitiva. Mas esse último disco, Tranquility Base Hotel em Cassino, o cara mostrou que realmente... E também o trabalho anterior do Last Shadow Puppets. O cara mostra que realmente ele está muito além daquela musiquinha repetitiva do Arctic Monkeys. Sem querer desprezar a musiquinha repetitiva do Arctic Monkeys, que fez muito sucesso. E que eu gosto de escutar até hoje. Mas cara, pô, se eu tiver que escutar 30 discos do Arctic Monkeys com aquele mesmo estilo de música, não dá, né? Ô Luiz... A gente não vai responder o PC, não? Depois, talvez. Tem uma pena dele, cara. Tem uma outra pergunta do Mário Marinato. O Ed Chino não vai entrar? Mentira, é minha pergunta. Olha só, o Isaac Moraes quer saber. Há uma grande discussão hoje sobre o que é ou não é música de qualidade. Mais complexa do que a gente imagina. O que você considera música de qualidade enquanto pesquisador e jornalista cultural? Vai do gosto pessoal? Perguntou o Isaac Moraes. Cara, o gosto pessoal sempre tem, né? É impossível você meio que desprender uma coisa da outra. Mas eu acho que você tem que ser sensato a ponto de falar, cara, eu adoro esse cara, esse cara é muito bom. Mas isso aqui ele não acertou. E eu acho que quem tem uma visão crítica sobre um trabalho, não acha que tudo que o seu ídolo faz maravilhoso, ele vai sacar isso. Ele, ah, porra, eu sou muito fã do Smashing Pumpkins. Aí o cara vai lá, vai escutar o Melancholy, o Siamis Dream, não sei o quê. Mas, porra, o cara vai chegar naquele Zeitgeist, por exemplo, e vai falar, cara, isso aqui não. Isso aqui não deu, sabe? O Billy Corgan aqui errou, sabe? É lógico, tem um cara que fala, porra, ninguém gosta do Zeitgeist. E eu adoro. Isso pode ser também. Por exemplo, tem muita gente que diz, cara, Lou Reed e Metallica erraram naquele Lulu, né? O disco duplo. E eu adoro aquele disco, sabe? Então, tem a questão do gosto, mas também o gosto em cima do que o negócio é, entendeu? Não é o gosto só em cima, ah, eu gosto desse artista, então tudo que ele faz é bom. Tipo, aquele cara que gosta do artista, vai ao show, o show foi meio fraca, não, foi muito bom. Não, porra, você já assistiu 10 shows desse artista, você sabe que esse não foi tão bom quanto o outro. Não é tão difícil, né? Mas se o Luan Santana lançar uma super música, você vai conseguir olhar e achar, pô, essa música é boa pra caralho? Pode ser. Ou tem o preconceito, não tem o pessoal, mas o preconceito da pessoa. Cara, não é nem questão de preconceito, a questão é que realmente o que vai me fazer escutar a música do Luan Santana. Não, a gente, Guilfá te manda por WhatsApp. Pô, você viu a nova música da Safada? Pode ser não, se eu gostar, outro dia num vídeo de notícia... Você gostou do CD do Harry Styles, do Andy Ray. Pois é, teve um mês atrás eu fiz um vídeo de notícia que eu falei de Sandy Júnior, que eu admirava, não sei o quê, gosto muito do acústico deles, fui ao show e teve muita gente, pô, não sei o quê, entendeu? É aquilo, eu acho, voltando para o Sandy Júnior, eu acho que o que eles fazem é música, você pode até não gostar, mas pô, tá lá, é bem executado, é bem composta, eles sempre com músicos bons, você vê roupa nova, que sofre muito preconceito, é brega, não sei o quê, eu acho a música deles muito boa. Pô, tem discos lá que realmente eu não gosto, nem escuto, mas tem coisas muito boas, sabe? Então, a questão para mim é essa, é você saber ver, pô, isso aqui é uma coisa que não é muito meu gosto, mas isso é uma música, os caras colocaram uma ideia aqui, colocaram realmente uma alma deles aqui dentro, entendeu? Porque para mim o que não é isso não é nem música ruim, é como diz o Biofá, não música. Outro dia eu estava com o Biofá no McDonald's e começou uma música... É uma música estrangeira. Aí o Biofá falou, cara, olha, escuta isso, isso é não música. Aí eu falei, cara, tem toda a razão, porque é uma coisa assim tão... A voz nem parecia de uma pessoa, parecia um robô cantando em cima de uma base eletrônica. Ah, agora você pode fazer a penta do PC que combina com isso. Vamos lá, PC César, PC César, Paulo César Sousa. Luiz, pergunta impossível. A música sempre evolui com a entrada de novos instrumentos. A guitarra de Elvis, a guitarra dos Beatles, os teclados, sintetizadores, scratch, samplers, os computadores. Qual o caminho que a música anda? Qual o instrumento que você aposta que vai ser descoberto, entre aspas, pelos músicos e uma nova onda vai surgir? Cara, PC, pra mim a resposta você já deu, é computador. O cara meio que... De repente daqui a pouco ele não vai precisar... Nem... Se bem que já deve existir programas assim, o cara não precisa às vezes nem saber a música. Música, ele tem vários trechos, ah, esse teclado aqui eu gostei, cola. Ah, essa voz aqui meio robótica, pronto, foi uma música, tipo... Cara, você não sabe de onde salva aqui. É, você tá do McDonald's, é isso? É mais ou menos isso, é não música. É. Mas você acha que vai ter alguma coisa positiva, uma onda... Não, mas a verdade é que aquilo, ah, Gibson faliu, vai acabar a guitarra. Não vai, sabe? Mas a verdade é que o interesse diminuiu, né? Luiz, o Luiz Carlos Ribeiro perguntou... Esse é meu parente, por parte de primeiro nome. É, grande família, o Gabriel Luiz. Se você pudesse viajar no tempo pra presenciar um show histórico, qual seria? Eu sou meu. Conta. O show do Biofá, no Caring Hall, no futuro. Ele me falou que é pra ir pro passado, no futuro. Ah, mas, pô... Fui pro futuro. Você foi pro futuro. Veio o show do Biofá. Tá aí, essa pergunta eu acho que eu já respondi alguns anos atrás. Me lembro da minha resposta e não vou mudar. Eu iria pro Rock in Rio 1 pra assistir a primeira noite, que teve... E esse foi o que você viu no apartamento, de longe? Foi, né? Que teve Neymato Grosso, que abriu. Teve o Queen, teve Iron Maiden. E eu me lembro da resposta que eu dei e vou mais ou menos repetir aqui. Não é nem... É lógico. Pô, o Fred Mercury é um cara que eu adoraria ver ao vivo tudo. Mas eu voltaria no tempo pra viver aquela época. Não é só pelo show. É pra respirar aquele ar do Rock in Rio de 85. Como você falou, né? Eu, em 85, eu morava num prédio, no vigésimo andar de um prédio na Barra. E eu não tinha... E eu queria ter ido. Eu chorei, porque eu queria ver o Fred Mercury. Eu tinha 5 anos de idade. Só que não tinha como ir, né? Aí eu me lembro que minha mãe falou, eu vou te levar pro show. Aí ela me pegou na mão, a gente foi pra varanda. E dava pra ver aquele foco de luz. Aí ela falou, ó, o Queen tá lá, entendeu? Então eu voltaria, não é nem só pelo show, mas é... Pra ela. E o que você faria antes do show? Antes de ir pro show, você ia no Barra Shopping? Onde você queria dar uma volta? Ah, cara, eu acho que eu iria a todos os lugares que, na época, eu... Frequentava. Eu ia querer descer lá no condomínio Barra Mares, que eu morava pra... Tipo, de repente, reencontrar os porteiros. De repente, algum amigo. O Marcelo Manes, meu amigo, que morreu e que morava no Barra Mares. De repente, eu ia chamar ele pra ir ao show comigo. Aí você encontrou o pequeno Luiz, você ia falar alguma coisa pra ele? Ah, eu ia falar, você tá indo pelo caminho certo. Não fala que o Greta é cópia do... Não, eu falaria uma coisa pra ele. Cara, não faz direito, não. É mesmo? Não faz direito, não. Falaria, pô, faz jornalismo direto ou então faz química. Sabe, direito não faz. Mas a gente não ia se conhecer, Luiz, daí não ia ter canal. É, não ia ter nada. Mas eu deveria ter feito química na minha vida. É, mostra o pessoal que você já comentou, não sei se você já mostrou o teu livro de química, que você estuda por lazer. Estudo química por la... É muito nerd, né? Tá aqui, ó. Pode ser divertido. Todos os exercícios feitos. Sabe qual é o problema? Eu não erro exercício nenhum. Uma das chaparras... Eu posso fazer um canal de química. Ah, é. Sabe? O Marinho também roube químico. Vê as contas aqui todas. Inclusive, tá aqui... Ah, pô, eu achei a calculadora que eu usava na época, cara. E tá... Você vê, é aquilo que a gente fala que o antigo é melhor. Tá aqui, Cássio. Eu usava isso. Eu comprei essa calculadora em 1993. Tá? Aqui, tá funcionando. Eu nem sei como troca a bateria disso. Não é energia solar, não. Não é, não. E tá funcionando até hoje e é a mesma. Tá até com a Marquinha aqui que eu ficava contando os zeros com a minha... Se o pessoal pedir, você faria um canal de química pra galera? Não tenho tempo. E se alguém fala, tem uma prova amanhã, não sei o que fazer, mas me explica. Pô, o pessoal já fala... Luiz, eu tô fazendo minha monografia sobre rock nos anos 60. Imagina se agora pediria ajuda na prova de química. Me explica que é isotope. Isótopo. Sei lá, eu não sei nem se isso é química. Quantos moles. Você sabe fazer, diretor? Um S2, dois S2, dois PC, PC, três S2. Eu não lembro, eu lembro que genética e biologia. Olha só. Iria no meu colégio Santo Agostinho que... Qual professor primeiro? Aí que tá... Na época, em janeiro, eu não tinha começado o colégio. Eu comecei em fevereiro. Aí no meu primeiro passeio... O colégio tem um sítio, acho, até hoje, o Santo Agostinho. Acho que lá pro Guaratiba. E a gente passou de ônibus em frente e eles estavam te montando. A cidade do rock. E era a Tia Augusta, foi quem me ensinou a ler. Ela é professora de Santo Agostinho até hoje, lá na Barra. Eu falei, tia, tia, Joaquim ri. Eu não me esqueço disso. Porque na minha mente tinha acontecido algo muito importante naquele lugar. Isso aí, né? Sabe? E tanto que quando eu lancei o livro, as primeiras dez cópias que a editora me mandou, eu peguei uma e fiz a dedicatória e fui entregar lá no colégio pra Tia Augusta. E ela se emocionou. Histórias emocionais. Olha lá, o Cássio Toledo. Cássio, inclusive, dona da tua calculadora, empresa, que fez família calculadora. Louie Louie, de todos os shows que você já foi, qual deles que você considera o pior que você já viu? E eu vou adicionar. Não vale Amy Winehouse. Esse é o drago, né? Amy Winehouse foi o pior. Eu me lembro a galera saindo. Nossa, que show. Eu falei, esse show foi bom? Calma. Mulher cantou cinco músicas, bêbada no palco e saiu. É aquela coisa de fã pateta, né? Que eu tava falando que tudo que o ídolo faz é bom. Não tem uma... Pô, eu adoro Amy Winehouse. Achei legal ter visto um show dela, porque senão ontem eu teria visto um... Histórico, né? Mas dizer que aquilo foi bom é uma... É, tem que ser muito otário, né? Você gastar, sei lá, 600 reais no ingresso e você tinha que gastar 600 reais e sair e pedir teu dinheiro de volta, né? Outro show, Santana, que... Santana é curioso, né? Eu vi duas vezes em Las Vegas. O primeiro foi um dos piores shows da minha vida, saí antes de acabar. E o segundo que eu vi lá foi o... O segundo que eu vi lá foi a segunda melhor performance de um guitarrista que eu vi na vida. Só perdeu pro David Gilman. E tem pouco tempo, né? Como vocês sabem, eu tô viajando. Eu assisti o terceiro do Santana. Então agora eu vou tirar a prova de nove. Quando voltar, eu aviso pra vocês. Melhor os três. E... É melhor não perguntar Nacional, né? Mas a gente viu aquele... Aquele no Santana que a gente foi junto. É, foi lá na Apoteose. Eu vi um em Tampa, que eu me senti num show, num auditório da Hebe Camargo, que tinha uns coroas com uns pompons, assim. E Nacional, eu vou adicionar o meu, que é o Skank, que as pessoas ficaram cantando. Ah, muito... Imagina um show de Skank que as pessoas cantando. Mas você pode falar o teu aí, que você, Nacional, se quiser. Cara, assim, é difícil. Eu geralmente vou ao show de um artista que, pô, já sei mais ou menos o que esperar. Mas um show que eu achei ruim, que me decepcionou muito, foi o último do Lulu Santos. O Canta Lulu, né? Que é um disco que ele tá lançando a Rita Lee. Eu achei que ele mudou muito a arranjo de música. Ele cantou Satisfação, que é a música que eu adoro, pra um arranjo, assim, completamente... Sabe? Intervalo... Pô, teve uma hora que teve intervalo de três minutos entre uma música e outra, sabe? O Lulu, assim, eu acho que... Pô, ele canta uma música e ele... Às vezes, ao invés de cantar do jeito como foi gravado, tudo, ele fica... Então, isso me cansa um pouco. Então, o Lulu, que já vi algum dos melhores shows da minha vida, foram do Lulu. Inclusive, até hoje eu não sei qual foi o primeiro show que eu vi, se foi toda a forma de amor do Lulu. Ou se foi o alívio imediato dos engenheiros. Eu acho que foi toda a forma de amor. Foi um show de três horas de Conecão. Um show fantástico, mas esse Canta Lulu, cara, não tá dando, não. Pra mim, é um show mais pro público do The Voice do que pro público do Lulu. Agora, a próxima pergunta de uma pessoa que tá... Façou complicado e muita polêmica em volta dele. Ricardo Igreja. Luiz, e o Rock Rio? Teremos surpresa, além dos quase confirmados Scorpions, Pink, Muse e Anitta? Rola um Bruce? Pink é aquela loura, cantora? Acho que é, né? Ou Rosa, sei lá. Ricardo Igreja. Ricardo Igreja, eu me lembro que uma vez eu sorteei uma camisa do Bruce e ele ganhou. Ele é fã do Bruce. Troquei a bateria, vai. Bom, e quanto a essa escalação aí, eu nem sabia que o Muse e Pink Scorpions estão quase confirmados, sinceramente. Anitta, eu acho que tá confirmada. Acho que ela foi a primeira atração anunciada desse Rock in Rio, né? Quanto ao Bruce, eu acho que ele tá sempre no radar, né? Porque ele tocou em Lisboa, tocou... O problema é que tem gente que não tem muita noção, assim, dessas escalações e fala... Porra, tem que trazer o ICTC. Porque a gente acha que o ICTC vai se reunir, vai ensaiar um show, fazer cenário tudo pra fazer uma apresentação no Rock in Rio? Pode até acontecer de uma banda... Não, vamos fazer aquele show no Rock in Rio. Mas geralmente é uma banda que tá em turnê. Então, eu não sei se o Bruce vai estar em turnê lá, afiadinho com a banda dele, em setembro, no ano que vem. É capaz, porque ele vai terminar a turnê na Broadway solo agora. E eu acredito que ele lance um disco... Acredito que até março, abril, saiu de... Porque esse disco já tá pronto há muito tempo. De repente ele entre em turnê, pode ser que ele, em setembro, ele venha pro Brasil, Argentina, Chile, não sei. Mas é... Quanto teremos surpresa... Pô, Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Pra mim, a minha preocupação com o line-up do Rock in Rio é... É tipo... Sei lá, qual... Se eu vou beber Pepsi ou Coca, eu saiba, é nenhuma. Porque pra mim não diz mais nada. Sabe quem vem, que eu sei? Foo Fighters. Olha só, o Ramon... The Killers. Que eles de sempre, né? Beagles. Ramon Pereira. Luiz, pra você, qual a importância e o legado do Roberto Medina para a música e a cultura brasileira? O Rock in Rio ainda é musicalmente relevante comparado com os outros festivais do mundo? O que você pensa sobre ele? Ele imagina o Roberto Medina, né? Cara, o Roberto Medina, pra começar, eu acho ele, acima de tudo, um grande brasileiro. Mesmo... Existe uma biografia, eu não tô com ela aqui, mas vocês podem procurar no Google. Foi escrito pelo meu amigo, um dos maiores escritores biógrafos do Brasil, Marcos Eduardo Neves. Ele escreveu a biografia do Heleno de Freitas, do Alex, o jogador de futebol. A biografia do Medina se chama Vendedor de Sonhos. E tem coisas assim, por exemplo, Anjos do Asfalto, a ideia foi dele, acidente, carro, sabe? Árvore de Natal na Lagoa foi ideia dele, não sei o que. Ele é um cara, acima de tudo, apaixonado pelo Rio de Janeiro. É... O que mais eu ia falar? Bom, daqui a pouco eu me lembro. Ele é um cara que gosta muito... Ah, a estátua do Bellini, no Maracanã, é obra da família dele. Ele é um cara que gosta do Rio. E ele fez o primeiro Rock in Rio, ele teve que tirar do bolso dele pra pagar dívidas. O de 91 não deu lucro, o de 2001 deu um pouquinho. Aí, quando ele foi pra Portugal, ele começou a ganhar dinheiro. O que é absolutamente merecido pelo trabalho que você faz, gosta ou não do festival, né? Um cara que... Porque é aquilo, você pode não gostar do line-up. Mas, porra, a organização do Rock in Rio é algo, sabe, que você fica assim... É tudo muito bem organizado. Acho que ele aprendeu muito a fazer o negócio na Europa, foi pra Las Vegas também, que... A verdade é isso, o pessoal lá de fora exige mais, né? É aquilo que eu tava falando do show. Brasileiro, o show é ruim, o cara tá feliz de pagar mil reais pra ver a cantora cantar cinco músicas. Lá fora o pessoal vai vaiar e vai pedir o dinheiro de volta. Então, acho que o Medina aprendeu muito. E eu penso nisso, isso sobre ele. Quando eu escrevi o livro do Rock in Rio, ele me recebeu assim... Não tinha nem muita ideia de livro, era um trabalho de faculdade. Ele achou muito legal, sabe, não censurou uma vírgula daquele livro. E olha que tem muita crítica ao festival, a coisas que aconteceram, tudo. Então, acho ele um cara que merece muito. Eu me lembro quando eu entrevistei o Paulo Marinho, que é um empresário que foi sócio dele no Rock in Rio 2. Ele falou isso, pô... Tava começando de 2011, né? Foi quando o Rock in Rio voltou pro Rio. E ele falou, pô, agora que ele tá colhendo de frutos, ele merece muito. E eu penso assim, quanto à relevância do festival, sinceramente, eu acho que mais nenhum festival no mundo é relevante. Eu acho que... A Glastonbury, cara, o Glastonbury é o Rock in Rio lá da Inglaterra, entendeu? Ele já coloca um Jay-Z, pô... Não tô querendo te merecer o Jay-Z, mas é aquilo. Eles estão colocando o que vende, o que dá público. E, cara, é aquela galera que tá lá pra tirar selfie, postar no Instagram, sabe? Os que estão interessados na música mesmo, a gente sabe que é uma parcela menor. Menos 50% que tá lá, né? O pessoal tá lá tirar foto na Montanha Russa, né? Rodas gigantes. É por isso que realmente eu não tenho mais interesse em ir, assim, sabe? Pra mim, se eu olhar na TV, os poucos shows que me interessam já valeu. Legal, qual vai ser o próximo? Ano que vem, daqui a um ano, né? Porque geralmente é setembro. Olha só, pergunta do Claudinei Borba. Eu nem sei se quando esse vídeo for a área ele já vai ter anunciado alguma outra atração, porque geralmente quando falta um ano ele anuncia. A gente tá gravando em setembro, começo de setembro. É, é. Claudinei Borba, influenciado pelo canal, estou ouvindo mais MPB. Tropicalismo, Nara Leão, Tom Jobim, Chico Arque. Será que um desses monstros da MPB um dia irão merecer uma discografia do seu canal? Isso é uma boa pergunta. Cara, a gente já fez algum... Eu não fiz com o Bofá. Eu já fiz discografia com o Bofá de artista brasileira, engenheiro e sabe... É... É, eu sinto que o pessoal tem uma certa resistência quando eu falo de MPB no canal. Vai ver o vídeo que eu fiz sobre a Nara Leão, tem mil visualizações. Vai ver o vídeo que eu fiz sobre o Greta Van Fleet, tem 30 vezes mais. Olha lá, eu não guio o canal pelo número de visualização, senão o canal não seria do jeito que é. Eu estaria falando coisas... Ai, os 10 maiores fofocas, não sei o quê. Porque aí o pessoal vai clicar... Mas não é isso que eu quero, eu não quero esse público. Então, o que eu acho legal da discografia é que a gente tem a chance no canal, o canal vai crescendo, vai sendo mais conhecido, da gente fazer a discografia com alguns artistas. Que é muito mais legal. Então, a gente já publicou várias no canal. Marcos Vale, Fernando Abreu, vamos publicar outras. Mas é aquilo, nem sempre o artista está disponível, nem sempre o artista responde o teu e-mail. Aliás, eu diria que a maioria não responde, né? Seja o artista ou a assessoria de imprensa. Então, e também é difícil porque, pô, você para fazer um vídeo desse, você toma pelo menos duas horas do artista. Uma hora e meia gravando e a meia hora que ele está lá, não sei o quê. Ou seja, é um show. É como se o cara estivesse fazendo um show lá, falando, lembrando aquilo. Às vezes ficou de mau humor com alguma pergunta, não sei o quê. Então, é... Mas eu acho muito legal. Eu acho que isso... Eu acho que... No dia que esse canal não existir mais, o maior... A maior herança que a gente deixou são essas entrevistas. Porque vai ficar para sempre. O cara pode escrever um livro sobre o Marcos Vale daqui a 60 anos, ele vai poder ver a entrevista e vai falar, caramba, aqui tem informações que não tem lugar nenhum, né? Muito legal. E quanto... E tem os artistas que já morreram, que é impossível tudo, mas pode pensar, fazer com a discografia de Chico Buarque, né? Aí vai ver os caras de Chico Buarque, comunista, vou dar deslay. O problema é que tem uns retardados assim. O que é isso, gente? Mas muito legal, Luiz, que o Claudinho Meimborba, influenciado pelo canal, vai vindo mais no MPB. É bacana. Pois é, né? O Henrico Vazquez Boxar perguntou, Luiz, se você pudesse escolher um artista e uma outra grande personalidade, ambos brasileiros, vivos ou não, para entrevistar para o canal, quais seriam? Eu acho que quando ele quis dizer artista e outra personalidade, eu acho que é um músico e um outro que não seja do ramo, de repente, né? É, eu tô com o ramo. Cara, eu vou te falar, vou dar dois para cada um. Um músico que eu acharia muito legal fazer a discografia com calma lá, um seria o Chico Buarque, que eu acho que é impossível, o Chico realmente... Você vê, ele lançou o Caravanas e não falou com absolutamente ninguém. Vamos fazer esse, vamos fazer a renda. Realmente é a onda dele ficar lá reservada. E eu acho que nesse período aí tão de extremismos, agressividade, não sei o quê, de repente ele faz bem. O outro seria o Paulinho da Viola, quem sabe? Mas o Paulinho da Viola também é reservado, né? Vamos rolar os dois, hein? O Paulinho da Viola é reservado, mas eu adoro a discografia dele, eu adoro a história do samba, saber a história dele com a velha guarda da Portela, não sei o quê. E outras personalidades, o primeiro que eu penso para mim é o maior atoa do Brasil, que é o Dan Stubach. Uma vez quase rolou, a gente quase rolou, mas aí acabou não rolando, agora ele vai estrear uma nova novela, eu acho que vai atrasar mais um pouco, mas eu tenho certeza que vai rolar. Porque o Dan, além de ser um ator fenomenal, é um cara que... Ele faz muito uso da música, né? Nos trabalhos dele, a música, a sonoplastia. Então acho que ele pode explicar muito bem para a gente essa parte da trilha sonora, sabe? Da sonoplastia, e ele é um grande fã de música, né? O dia ele estava, acho que ele estava em Paris, eu estava vendo um vídeo dele no Instagram, e ele entrando numa loja de discos de jazz, assim, o cara... Quando a Arita Franklin morreu, ele postou um bando de LP da Arita Franklin, então ele realmente é um fã de música. E já que você citou o Tony Ramos, seria legal. André Cajarana, grande pai-herói. O Tony Ramos, eu imagino fazer uma... Porque o Tony Ramos, ele deve ter feito o quê? 30 novelas? Tipo, a música de cada personagem dele, ele fala sobre a música de cada personagem dele, senão isso poderia ser legal, né? E no livro do esporte, Zico? Zicão, né? Só que o Zico, cara, pra mim ele não é uma pessoa, né? Pra mim ele é uma entidade, assim, que... Aí, ó. Tá aqui, ó. Então, é... Pô, o Zico é aquilo, como disse o Rui Castro, é o cara que sabe ser ídolo, né? Uma vez encontrei ele, ele tava jantando, mas, porra... Não, cara... É agora ou não, que eu me levantei... Ele... Não pode tirar uma foto comigo. Isso tem uns quatro anos. Tem um beijo jantando. Ele... Claro, ele se levantou, ainda fiquei batendo papo com ele, não sei o quê. E quando ele botou a mão aqui, ó, pra me dar um abraço... Sem sacanagem, é... Só o meu pai que me dá um abraço daquele jeito. É, ele... Pô, o cara, assim, eu acho que o ídolo... O Zico não é aquele cara, é o ídolo do flamenguista. Eu acho que é uma... Sabe, assim como, por exemplo, eu acho o Roberto Dinamite, pelo menos como jogador, eu acho um cara sensacional, assim, o Romário, né? Porque... O Romário jogou no Flamengo, mas tá mais ligado ao Vasco, né? Eu... Pra mim, o ídolo é ídolo. Ídolo é ídolo. Dependente de posição política, time de futebol, religião... Próxima pergunta do português Alexandre Galego. É muito interessante ver o enfoque do canal e resgatar a memória da música brasileira. Mas não sei se já foi dito algo sobre... O que você acha do movimento que foi denominado Vanguarda Paulista, que revelou grandes nomes como Itamar Assunção? Olha, aí a gente volta pra aquele negócio do gosto pessoal e do respeito, né? Pra história. A Vanguarda Paulista é um dos movimentos mais importantes da música brasileira. Inclusive, muito... Eles são malditos. Malditos, entre aspas, né? Um dia eu falei que o artista era maldito. Teve um cara que ficou comentando e me xingando de tudo. Como é que você chama artista de maldito? Ele é considerado maldito porque é, sabe? É aquele cara que não faz muito certo. Você faz a má assunção, você fala. Ele é um maldito, entendeu? Não tô falando que o cara seja ruim ou malvado. Não, é só uma... Que todo mundo fala. Então, eles influenciaram muita gente de São Paulo. Os titãs, o pessoal do Ira, do Traje. Todo mundo frequentava o Teatro Lira Paulistana, entendeu? Então, eu acho um movimento importantíssimo. Mas se você me perguntar, Luiz, você escuta? Não sei o que, cara. Eu não escuto, não. Mas você, inclusive, Luiz, no Alto Lira e a Escrever, tem um episódio só disso. Muitas coisas... Tem. Já falar? Se não for, vai lá daqui a uma semana. É um episódio praticamente todo sobre a Vanguarda Paulista. E foi a pesquisa mais longa que eu fiz pra esse primeiro episódio... Pra essa primeira série do Rock Brasileiro nos anos 80. Exatamente porque era o movimento que eu menos conhecia. E eu fiquei apaixonado pela história. Eu comprei um livro até, cheio de fotos. Você vê o Teatro da Lira Paulistana no Camarim, parece, sei lá, um beiro químico. E o que saía de lá era genial, né? Pergunta do Marco Aurélio Martins, grande imperador. Luiz, comente com a gente se você... Acha-se que o Morrissey continua a ser um artista relevante? A importância que ele tem hoje pra música e a cultura em geral é a mesma do tempo do The Smiths? Ou de quando começou a carreira só? Tô cansado porque eu travei no... É Smiths ou The Smiths? Não precisa justificar não, cara. The Smiths. Ah, tá. Então, acertei. Ah, mas é tipo The Beatles ou Beatles, né? É que eu não sei nada e fiquei feliz de saber uma coisa. Cara, Marco Aurélio, eu acho que... Eu não acho o Morrissey um artista relevante hoje. É mesmo? Eu acho, assim, que ele é muito relevante pra quem é fã do Morrissey. O cara que é fã do Morrissey, ele vai comprar o disco do Morrissey. O último dele eu achei um dos melhores há um bom tempo na carreira dele. Mas, cara, as pessoas... Porque relevante é aquele artista que você fala, pô, ele vai lançar uma coisa e tá todo mundo... Era que nem Beatles, que lançava um disco lá em 60... Tava todo mundo falando, cara, qual vai ser o próximo passo dos Beatles? Pra mim ser relevante é isso, sabe? E o Morrissey, eu acho que ele é relevante, de repente, nas ideias dele lá do vegetarianismo, de falar mal da família real britânica, ou seja, ele é um símbolo lá do Reino Unido, nesse sentido tudo. Mas, cara, o relevante... Assim, o Morrissey, ele não vai lançar um disco novo e vai falar, caramba, mudou o parâmetro da música. Então, eu tô explicando bem porque eu falei que ele não é relevante e as pessoas já vão falar... E esse cara, assim... Cara, sob esse ponto de vista, eu não acho que o Morrissey seja relevante. E, sinceramente, eu acho que o Paul McCartney também não é hoje. Quem você acha que vai ser o mais relevante da atualidade? Aí que tá, de repente não tá nem na noção daqui, de repente pode ser o Kendrick Lamar. Eu não sei. O Kendrick Lamar, que, assim, eu respeito, mas não faz meu estilo, é aquilo. Pô, o Kendrick Lamar vai lançar um disco, o pessoal vai escutar e falar, porra, o que esse cara vai dizer? Eu acho que é isso, a relevância é assim, você ver o que medir... Porra, esse cara tem algo a dizer. Eu tava achando o U2 relevante, já alguns discos. A partir dos últimos dois, eu já achei que eles falaram, pô, eles voltaram a ser mais relevantes, entendeu? E eu amo o U2, sabe, os últimos shows. Então, eu falo, ah, não é relevante, eu não tô falando que... Ah, não sei o quê, eu só tô falando o que é. Eu não entendi. O U2 deixou de ser relevante ou agora... Na minha opinião, deixou um tempo de ser relevante e agora com os dois últimos discos. Mas é aquilo, vai ter gente que vai falar, pô, e o U2 pra mim sempre foi irrelevante ou sempre foi relevante, né? É só a minha visão de mundo. Agora que você gosta, e Vinícius Pereira foi do que você gosta. Ouvir rumores de que o R&M estaria prestes a retornar aos palcos para alguns shows nos Estados Unidos. Michael Stipe teria revelado a um amigo que é produtor de música na Irlanda. Caso seja verdade, válido, relevante, um novo álbum de estúdio seria bem-vindo? Você iria? Vou responder essa última, sim, ele iria. Iria... Olha as badaladas, em homenagem ao R&M, a igreja... São 12 horas de vídeo já. Cara, assim, eu acho que o R&M, quando acabou... O R&M é outro ótimo exemplo. Eles lançaram aquele disco Around the Sun, que eu até gosto, mas eu acho um disco fraco. E eles voltaram a ser relevantes nos dois últimos discos deles, o Accelerate e o Around the Sun. Não, o Collapsing to Now. Tanto que eu fiquei surpreso, mas você vê, é uma banda tão inteligente que eles pensaram em acabar no Around the Sun, mas falaram, não, a gente tem que terminar por cima. Eles gravaram dois puta discos, o último nem fizeram turnê e acabaram. Então, eu acho que se eles lançassem um disco, corria o risco de ainda ser relevante. Eu acho. Relevante assim como eu digo os últimos do U2, que eu achei, assim, mais relevante. Não acho que vá mudar nada na história do Rock, nem na história do R&M, mas acho que seria relevante. E, mais sinceramente, eu amo o R&M, mas eu prefiro que nem volte. Eu acho que foi bonito o jeito que acabou, entendeu? Sem, pô, nem turnê de despedida teve. O R&M sempre foi uma banda muito cool, né? Então, eles terminaram também do jeito que ele, ah, não, gravamos um disco aqui e acabou. E, cara, pra mim, descanso em paz, né? Eles vão lançar em breve uma caixa com nove discos inéditos, quer dizer, gravações ao vivo, né, que nunca saíram oficialmente. Ou seja, tem muita coisa aí pra gente aproveitar, sabe? Ele tá sem barba. Ele tá sem barba. Até mesmo porque aquilo que a gente falou vai ser um disco novo do R&M, cara, na boa, o pessoal vai ao show do R&M só querendo escutar... Se for no Rock in Rio, o pessoal só vai conhecer Luz em My Religion e Shine Happy People. Talvez Man on the Moon, entendeu? Então, sabe, pra mim tá bonito o jeito que foi. Olha só. Nossa, minha garganta já tá seca, diretor. Claro, claro, vídeo de seis horas. Vou fazer que nem alguns artistas, né? Tá acabando? Tá acabando. Agora eu entendo, agora eu entendo. Imagina, entendeu? Tá acabando. Olha, tá o dado, pô, vamos aí, vamos aí. Qual o próximo? O cara já tá de saco cheio. Agora um dos donos de uma grande loja de roupas, o Eric Sales. O que você acha do material de bandas do progressivo como Genesis, Yes e Rush, que fizeram álbuns, na minha opinião, ótimos, com direcionamento mais pop? É uma crítica que você tem o cutplay também, né? Que faz uma coisa mais pop. Não, mas é completamente contrário. Eu vou te falar, do fundo do coração, as pessoas vão me matar. Pra mim, os discos pop do Genesis, do Yes não, mas do Genesis e do Rush, são melhores do que os progressivos. Não melhores, me atraem mais, entendeu? Questão de gosto. Eu prefiro escutar lá o disco pop com o Phil Collins cantando no Genesis, que é de repente um disco lá mais progressivão com o Peter Gabriel. É só uma questão de gosto, eu também adoro as duas fases. Então, eu acho que é aquilo, as bandas de rock progressivo surgiram com aquela aura meio, povo, essa musiquinha aí, vamos fazer música pra gente grande, vamos misturar música clássica com rock, não sei o que. Música de penteadeira de bicha, né, como dizia o Ezequiel Neves. Só que com o tempo eles viram que, não, cara, vamos fazer música pop de qualidade. E como eles já são excelentes músicos, porque quem toca rock progressivo é excelente músico, né, de um modo geral, então pra eles fica fácil fazer uma boa música pop. Eu só quero abrir um parêntese aqui, o Rush pra mim não é rock progressivo, sabe? Mas quando eu falo, às vezes eu prefiro escutar um disco do Rush lá dos anos 80, não sei o que, que tem uma pegada mais pop do que lá um dos anos 70, que tem a parada mais realmente progressiva, entendeu? Bom, acho que o pessoal que acompanha o canal entendeu o que eu quis dizer. Entendeu. Augusto Prado, Louie, sinta um acústico e um amplo de MTV que não existe, mas que você gostaria de ver. Cara, eu vou citar um que eu me lembro que, pô, eu tive essa ideia mais ou menos em 99, na época que tava bombando muito acústico, e cheguei a pensar e falar com o Milton Nascimento, mas nunca falei. Pra mim a ideia seria um acústico do Milton Nascimento, inspirado, acho que foi 2001, porque foi logo depois que o Jorge Bem lançou o dele. Seria um disco duplo. O primeiro seria ele recriando o Clube da Esquina, com os músicos originais, ele e o Loborges, ia chamar lá o pessoal do som imaginário e tudo. E no segundo ele chamaria a banda atual dele pra fazer um set de sucessos, entendeu? Aí você fala, mas o Milton já é acústico. É, mas também não é, entendeu? É que nem o Gilberto Gil, ele é acústico, mas quando ele gravou acústico ele mudou muita coisa. E eu acho que o Milton, hoje eu não sei se ele teria essa vontade, essa paciência, mas naquela época eu acho que seria um acústico histórico, se ele tivesse feito. Uma pena não ter lançado. É. O Diogo Peixoto, aí Luiz. E ele pediu um acústico e um unplugged. Então vai um unplugged. Qual é um unplugged, diretor? É menino. Ah, cara, eu queria ver um unplugged do Iron Maiden. Maneira. Como é que vai ser um unplugged do Iron Maiden? Se vira, irmão, se vira. Queria ver o Bruce Dixon com aquela voz dele no acústico. Se vira, se vira no estrito. Olha só, o Diogo Peixoto. Aí, Luiz, vem cá, parceiro. Que artista brasileiro você gostaria de ver cinebiografado? Eu, particularmente, gostaria de ver o mundo do Tone Tornado. Cara, eu vou voltar rapidinho só na pergunta do Eric Salles, que eu falei da música pop. Porque eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos no canal. Pra mim, a música pop bem tocada é a melhor música do mundo. Só vai pro rock progressivo, o rock lá, sinfônico, Dream Theater. Os caras tocam pra cacete. Eu respeito tudo isso. Mas, pra mim, a boa música mesmo é aquela música pop do Fleetwood Mac, do Paul McCartney, do Elton John. Silly Love Songs, como diz o Paul McCartney. Do Queen, né? O Queen tem um lado pop dos anos 80 que é sensacional. E, principalmente, dos anos 70. Você vê, Somebody to Love, acima de tudo, é uma bela música pop, né? Então, só voltando. Com relação ao Diogo Peixoto, cara, eu vi recentemente, acho que eu já comentei no 26, um musical da Isaura Garcia, sobre a Isaura Garcia, Isaurinha, com a Rosa Maria Murtinho. E eu achei sensacional. E um dos motivos de eu ter achado sensacional é que eu não conhecia quase nada da vida da Isaura Garcia. Então, eu adoraria ver cinebiografias de artistas que realmente fujam desse lugar comum. Que você fala, cara, eu já vi essa história que o cara tá retratando um milhão de vezes. Tipo o filme da Elis Regina. Ah, o Bosco ali jogando os discos do Sinatra depois de uma briga. Cara, isso daí tem 150 livros de música brasileira, entendeu? Então, o Tony Tornado eu acho uma excelente ideia, sabe? Ah, sei lá, fazer um vídeo... Ainda tá vivo, assim como o Tony Tornado, mas fazer sobre o monarco da velha guarda da Portela, por exemplo. Tipo, fugir um pouco do lugar comum. Até mesmo porque, sei lá, se você faz... O Tony Tornado, ele poderia fazer o papel dele mesmo, né? Mas a Isaura Garcia, por exemplo, não fica aquele clichê do... Ai, tá igualzinha a Isaura Garcia. As pessoas meio que... É uma história, é uma história interessante. Exatamente, deixa essa besteira de lado de ficar... Ai, mas tá igual, tá idêntico. Cara, pra mim dane-se se tá idêntico. Eu quero uma boa história, entendeu? Uma boa notícia pra você, então, que falou isso é que... Já escolheram a atriz que vai fazer o filme da Tammy Gretchen. Olha só, filha da Gretchen. É Neto Rocha. Luiz, escolha. Neto Rocha, o craque do canal. Ele é o craque. Ah, entendi. Jogador de futebol. Vai estar na Copa de 2022, já falei pra ele. Zagueiro, né? Ficado zagueiro. Luiz, qual é o disco que a grande maioria das pessoas adoram e você não suporta ouvir? É bom que tá no final, então pouca gente tá quieta agora. Posso citar Tote do Foo Fighters? Que isso! Menos o Wasting Light, mas, cara... E aquele documentário é maneiro, né? Ah, não. O David Grohl fazendo de documentário, seja do estúdio, ou então aquele Sonic Highways, é bacana. Mas os discos, cara, pô... O Roberto Dima. O diretor... Diretor, você é que vai terminar o vídeo. O diretor abandonou o canal dele? Me aposentei, Roberto. Não vai voltar nunca mais? Nunca mais. Olha... Olha só. O William Queiroz, o nosso último Tiago, né? Ele perguntou quando veremos o diretor num vídeo. Em breve, muito breve. Não vai ser hoje, não? Não, não hoje. Quando? Você tem que dar uma data. Dia 14 de agosto de 2021. Deixa eu anotar. 14 de agosto de 2021. Exato. Tomara que é num sábado, né? Fazer uma entrevista comigo, discografia. Imagina, nesse dia a gente marca a entrevista com o Chico Buarque. Fechou, então. Bom, acabou. Quase uma hora, né? Será que o pessoal gostou? Parece mais, né? Apareceu 6, 7 horas. Foi pra compensar aí esse tempo. Semana que vem a gente volta com vídeo e notícias, tudo direitinho. E é isso, né? Segunda-feira, lançamento. Qual lançamento de amanhã? Aí, rapaz, aí você me pega. Amanhã é dia? Nem sei que dia amanhã, velho. Hoje é 6 de outubro. Ou 5 de outubro? Ah, não. Ah, não. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Ah, amanhã vai ter no Conversa de Botequim mais um Lado A, Lado B, que eu fiz com o Biofá da Legião Urbana. O pessoal gostou. E amanhã, Lado A, Lado B é de uma banda gringa que todo mundo ama no canal. Não vai falar. Não vai falar, não. Surpresa. Estou tão bolos. Fechou. Dá tchau, velho. Tchau. Tchau. Obrigado.